Vamos falar um pouquinho de economia, porque a Câmara dos Deputados vai focar os trabalhos da próxima semana, não é, Gabi? Na análise das regrinhas que vão embasar a reforma tributária. Por quê? A primeira etapa foi aprovar, né? Ah, vamos levar adiante isso. Aí agora é a hora de você criar... Como é que vão ser essas regras? Qual o assunto, não é, Gabi? Ah, qual o item? As armas vão ser mais ou menos tributadas? Ah, os itens da cesta básica, mais ou menos. Esse é aquele momento de muita discussão. E a Gabriela Prado é quem explica parte disso para a gente. Gabriela, bom dia. Oi, Elisa. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, essa semana a Câmara dos Deputados vai se concentrar exclusivamente nessa discussão da regulamentação da reforma tributária. Na semana passada, os deputados que formaram um grupo de trabalho para fazer esse projeto da regulamentação, entregaram um relatório, ou seja, o projeto está ali pronto para ser aprovado. Lembrando que são dois projetos, tá? Um vai regulamentar de fato aquele IVA dual, que é o Imposto Sobre Valor Agregado, que são as novas siglas que a gente vai ter que conviver depois da transição da reforma tributária, que regulamenta o IBS e o CBS, Imposto Sobre Bens e Serviços e Contribuição Sobre Bens e Serviços. Vão ser essas duas siglas que a gente vai conviver. Então, eles entregaram esse projeto, vai ter um outro ainda que vai ser entregue agora na próxima semana. Mas precisa votar tudo isso até o dia 18 de julho. O recesso parlamentar começa nessa data, está batendo já na porta. Lira tinha feito esse compromisso publicamente, em entrevistas dizendo que iria votar a regulamentação da reforma tributária ainda neste semestre e vai fazer de tudo para isso acontecer. De que forma? A primeira é que ele já marcou uma sessão extraordinária na Câmara dos Deputados amanhã. Não é muito comum a gente ter sessão na segunda-feira na Câmara dos Deputados. Isso faz com que os deputados que estão agora nas bases eleitorais voltem mais cedo para Brasília. Essa é a intenção dele, do Arthur Lira, presidente da Câmara. Segundo ponto é que ele pretende paralisar as comissões permanentes. Para quem não conhece as comissões permanentes, são onde os deputados começam a discutir os projetos, tem comissão de educação, de segurança pública, de vários temas. Essas comissões devem ficar paralisadas para os deputados exclusivamente se dedicarem à reforma tributária. Então, a gente deve ver, ao longo dessa semana, muitas reuniões. O projeto que foi entregue na semana passada pelo grupo de trabalho, inclusive, já ganhou urgência constitucional pelo presidente da República na própria quinta-feira passada. Ou seja, isso tudo é para pular a etapa. Os deputados não vão precisar botar a urgência do projeto, já podem levar ele para plenar. Agora, não vai ser do jeito que esse texto está, que ele vai ser votado muito possivelmente. Tem muita discussão em torno de alguns pontos dentro da reforma tributária. Um deles é sobre, a bancada da bala deve colocar isso durante a semana, é sobre o imposto seletivo. Aquele que a gente começou a chamar de imposto do pecado, que tem ali alguns temas que trazem prejuízos para a saúde, para o meio ambiente, por exemplo, tabagismo, bebida alcoólica, tudo isso deve ganhar esse imposto do pecado. E uma dessas discussões é se as armas devem entrar nesse imposto seletivo. Por enquanto, está fora. Mas há uma pressão para colocar essa tributação em cima das armas. Tem gente que é contra disso, que olha, quem compra arma no mercado regulamentado, está comprando para serviços de segurança, é um serviço legal, então não precisa de tributação. Mas também tem gente que diz que é preciso colocar por causa dos malefícios que o armamento de fogo traz eventualmente para a população. Tem também a questão das proteínas animais, que já tem alíquota reduzida prevista no projeto, de 60%, mas o próprio presidente Lula chegou a falar de ter taxa zero para a carne, para a proteína animal. Os deputados, a princípio, não colocaram isso na proposta, porque dizem que pode aumentar o valor da alíquota, do imposto, do IVA adual. Então, a gente vai ter que acompanhar todas essas discussões para ver se esses pontos, de fato, vão ficar como estão, se eles vão mudar. Tem muito lobby também, pessoas de diversos setores interessadas em vários pontos dessa reforma tributária. Então, a gente vai ter que acompanhar de perto como esse texto vai ficar, mas, de fato, se ele for votado essa semana, vai ser votado com alterações, e essas alterações que a gente tem que sempre ficar atentos. Obrigada, Gabriela Prado, trazendo para a gente essa complexidade da votação, desse esquema de você organizar como é que vai ser a taxação da reforma tributária.